Alô você, alô galera, vamos que vamos agora para o segundo tempo de partidas sub-13, zero a zero APB, menino de ouro, menino de ouro e APB, nesse jogão de bola, nessa decisão, você vai curtindo, vamos juntos nessa viagem, neste mar remando para você que vai curtindo as emoções, na decisão sub-13, APB, menino de ouro, segundo tempo, zero a zero, vamos torcendo para que tenhamos regra de partida, essa decisão aqui, olha o cruzamento para lá, olha o perigo, Miquel, as cortes ali de perna direita, olha a batida, Miquel de volta, corta de cabeça de novo, tenta chegar ali, Fernandinho, busca espaço, a equipe do time no menino de ouro já vai, tentando fazer a marcação, dá um chutão ali, o garoto camisa, seis da equipe do time, o garoto Wellington, aí você vai ter um panorama aqui, de quantas pessoas tem aqui, muita gente, todo mundo presente, nessa grande festa, nessa decisão, e você vai curtindo aqui, direto, no estádio, no décimo terceiro, você vai curtindo aqui com imagens, um abraço nosso amigo Rodrigo, um abraço para o Maico, olha só o perigo lá para o outro lado, tenta chegar, portanto, o pato roubo, lá do lado esquerdo, vai buscando espaço ali, a decisão do sub-13, prepare o coração, pai, mãe, senhoras, senhores, amigos, parentes, e você que curta os vídeos, obrigado a você que dá o like aí, obrigado a você que é inscrito do canal, desde o primeiro inscrito até agora, vamos que vamos nessa viagem do futebol no mundo da bola, vai buscando espaço, aí treloso, já faz o toque para alemão, é o time da bola, a bola aqui com um pouquinho ali à frente, já vai trabalhando para frente, o time do APB tenta recuperar, empaturou, cogida para o lado direito aqui, vai embora, portanto, o Arthur, tentar chegar, busca espaço, a marcação do time do APB, faz uma belíssima jogada do Arthur, foi puxado ali, o professor não deu nada, alemão, trabalham dois, para frente, vai buscando, o Arley, olha só, busca espaço, vira para frente ali, portanto, o garoto e o Arley, olha o pato roubo, deu aquela cochilada, tenta recuperar, faz a finta, invadiu ali, pede a foto, o pessoal mandou, siga em viagem, esse é o segundo tempo de partida, decisão, 0x0 até agora aqui, vai lá treloso, faz a marcação, uma boa, chega ali travado, travando, claro, e está sentindo a perninha direita lá, mas já está tudo ok ali, esforçado, treloso, olha o time do Minho de Ouro, lembrando a todos que a equipe do time do Minho de Ouro, não tem o goleirão, o Gabriel não está presente hoje aqui, mas está torcendo para os garotos do Minho de Ouro Sub-13, goleirão, o Gabriel, o alemão, o Gabriel, e aí o alemão, camisa 7, atacante do time do Minho de Ouro, olha o perigo, fica ligado aí no lance, o Minho de Ouro, porque a bola vai se lançar da área, o professor, vai autorizar a expectativa, fica só o treloso lá, para a cobrança, olha só, lá vem ela, lá o chutão, lá para a área, tenta cortar alguém, saiu ali o goleirão, uma boa, a bola vai saindo aí, lembrando a todos que temos olheiros em todo o Brasil, eles estão lá na gabine, eles estão observando, fazendo análise, anotações, e vão checando cada um desses futuros, será que é o mundo da bola? É o Sub-13, decisão, aqui direto no 13º estádio de Pernambuco, esse é o 13º estádio de Pernambuco, você vai curtindo, aí vai, e Arlen, já faz o ciclo, já olhou, vai pelo meio, trabalhando, gira lá para o lado, para o garoto, Pernambuco, Pernambuco, busca espaço, trabalha para frente aqui, para tentar o garoto, o vento está sobrando muito forte, você vai curtindo as emoções aqui, o vento muito forte, sem dúvida nenhuma, a tarde aqui, se torna um vento fortíssimo, gira lá, pede a foto, já marca a foto ali o professor, Pernambuco, em cima do Tomasson, número 9, abridoso Tomasson, camisa 9, atacante do time do Mino de Ouro, esse é o segundo tempo de partida, aí a comissão técnica da equipe do time do Mino de Ouro, tem Pedro, tem Lequinha, tem Johnny, e aí, o Kaique no apoio, aí a comissão técnica da equipe do time do... APB, Mino de Ouro para a cobrança, 0x0, ninguém abriu o marcador, quem sabe pode surgir o primeiro gol ali, dois garotos na barreira, o vento sopra muito forte, expectativa, vai para a cobrança o time do Mino de Ouro, o professor vai autorizar dois garotos na barreira, expectativa aqui direto do estádio, décimo terceiro, você vai curtindo as emoções, vai para a cobrança o time do Mino de Ouro, que ainda abriu o marcador, já cobrança, passou para o dono, não é chance, sobrou para o alemão, chegou travando ali, pede a foto, o professor não deu nada, tenta recuperar novamente o time do Mino de Ouro, o jogo está pegado, estamos tendo um grande jogo, paturou, chutou para frente, já marca a foto ali o professor, decisão do sub-13, você vai curtindo aqui direto de Pernambuco, as emoções de APB, e Menino de Ouro, Menino de Ouro, e APB é a decisão, e você vai curtindo, um abraço para todos aqueles que são os assinantes do canal, um abraço para o nosso amigo Beto de Queixadeiro, um abraço para o nosso amigo Kaique, o Max, o Marcão, o zagueirão da equipe do time, do time azul, do Racha, um abraço para o Rafa, um abraço para o Rafinha, um abraço também para o Johnny, um abraço para o Jó, o Jó ficou treinando lá em Maceió com o professor, um abraço também para a galera, que vai curtindo os vídeos, dá um chutão para frente, vai de cabeça, sobe ali, acontece ali, vai tentar chegar ao Mino de Ouro, decisão, aqui você vai curtindo as emoções, essa decisão de muitas emoções aqui, um abraço também para o Jonathan Móveis, um abraço para o nosso amigo José Maria, um abraço para aqueles que estão assistindo o canal, um abraço para Núbia, para José Aldo, um abraço para Arthur, um abraço para José Anne, um abraço para a galera do Tabuleiro dos Martins, Vindito Bentes, Maceió, Alagoas, completo, todo, um abraço também para todos de Pernambuco, para todos os estados do Nordeste, para todos os estados do Brasil, para o mundo inteiro, o Globo Terrestre, que curta os vídeos, obrigado a você, assinante do canal, faz mais uma mudança o time aqui, vai fazendo mudança do time do APB, vai para a governança, portanto, a equipe do APB para frente, vai embora, a bola que coube ali, dá um chutão para frente para sair jogando, tenta chegar aí, portanto, o garoto Fernandinho, aí o Yarlene, faz a finta, busca espaço ali, abre 12 Yarlene, já tenta fazer outra finta aqui, para ter chutado, não chutou, demorou muito, e o time do APB não quer saber disso, dá um chutão para frente, o time Ninho de Ouro, chegou o Alemão, o professor manda seguir viagem, está sentindo o braço direito o Alemão, Fernandinho, vai embora, pede a falta, é falta por santo em cima do Fernandinho, e a galera faz a festa aqui no estádio, 13º de Pernambuco, decisão do Sub-13, por enquanto, 0x0, você vai curtindo as emoções aqui, decisão de muita expectativa, o garoto da equipe do time do Menino de Ouro, o Yarlene, número 8, expectativa, um jogão de bola, decisão do Sub-13, você vai curtindo as emoções, abraço para o nosso amigo Rodrigo, um abraço também, para o Boca, que está lá na cozinha do Menino de Ouro, fazendo aquele, o café da manhã, o almoço, aquele jantar, com comidas deliciosas, os pratos, sempre pratos diversificados, Boca, um grande abraço, você é o cara, para cobrar o Sub-19 de Ouro, olha a bola para a área, para tentar, sobe e caiu, passou ali por todo mundo, tenta recuperar o APB, aperta um pouquinho o Menino de Ouro, vem o Alemão, para fazer a jogada, lança lá para o lado, para Pato Rouco, vai embora, o Camisa 6 do Menino de Ouro, busca espaço ali na velocidade, vai embora, Pato Rouco, vai tentar fazer a finta, na habilidade, Pato Rouco, vai embora, toca para frente aqui, recebeu, vai embora, Fernandinho, busca espaço, pode até bater, demorou muito ali, vai embora, recupera ali, portanto, o Treloso, vai embora, buscando espaço, já faz a finta, o Treloso vai embora, de perna e direita ali, já do lado, Pato Rouco, recebe, vai tentar cruzar, faz o lançamento, chegou o Alemão de cabeça, tenta chegar o time do APB, e é escanteio para o Menino de Ouro, decisão é aqui, no Sub-13, você vai curtindo, um jogão de bola, decisão para você, que vai acompanhando as emoções, aqui direto de Pernambuco, a equipe Alagoana, a equipe do Menino de Ouro, que tem as escolinhas do pequenino até 20 anos, vai para a cobrança, portanto, aqui direto no estádio, décimo terceiro de Pernambuco, querendo abrir o marcador 0x0 até aqui, lá vem ela para a área expectativa, dá um chutão para tentar alguém, consegue amortecer ali, dentro da Pato Rouco, na velocidade, para tocar de volta, a bola resbalou ali, em lateral, portanto, para o time do APB, é decisão 0x0 até aqui, no jogo pegado, e a galera está presente aqui, todo mundo acompanhando essa festa, todo mundo fazendo parte dessa decisão do Sub-13, você vai acompanhando, com imagens aqui, vai cobrando ali, portanto, lembrando a todos que temos olheiros, eles estão lá na gabine, observando os pequeninos, que estão brilhando aqui, mandando um abraço para a família do Gabriel, vamos torcendo, estamos, todo mundo torcendo para que o Gabriel, Gabriel, alemão, goleirão do time do Menino de Ouro, se recupere, essa é a decisão, aqui você vai curtindo, para frente, lança a bola aqui, chega Pato Rouco para proteger, o time do APB, calcanha, tenta chegar ali forçando para tentar roubar essa bola, o time do APB, Iale, tentou recuperar, passou por todo o bônus, fica fazendo a marcação ali, o time do Menino de Ouro, já toca aqui a bola perigosa, deixa ela passar aqui, portanto, o Menino de Ouro, vem na velocidade, uma boa, vai embora Fernandinho, trabalhando aqui pelo lado direito, vai tentar esticar aqui para o Alemão, não esticou, vai pôr tanto bola para a equipe do time, aí o Marcos Mota, lateral direito do time do Menino de Ouro, camisa 30, abre a conversa, portanto, Fernandinho, mata no peito, abridoso o Fernandinho, já constrói a jogada, a bola foi muito forte aqui, sai cortando o garoto do time do APB, tenta recuperar o Fernandinho, trabalha pelo meio, dá um carinho ali, dá um bico ali, o Marco Mota, e é portanto, bola para o time do APB, decisão para você que vai curtindo, aí o camisa 6, garoto Wellington, vai deixando aí para o camisa 5, garoto Arthur, por enquanto a arbitragem vai fazer um excelente, a arbitragem aqui, para a cobrança aí, o time do APB, expectativa, tentar essa bola área, dá um chutão para frente, Marco Mota, corta de cabeça, tenta chegar ali, portanto, o treloso, para cortar ali, corta de uma boa, esforçado, treloso, corre muito, se esforça, dá vida pelo time, e é isso que todo mundo quer ver, jogador dedicado, se esforçando, correndo atrás, vai para a cobrança, você que tem problema de saúde, meu amigo, você está ao lado da sua caixinha de remédios, porque o jogo está pegando fogo aqui na decisão do sub-3, os pequeninos estão brilhando aqui em Pernambuco, nessa decisão linda, vai para a cobrança, portanto, aí a equipe do time, do menino de ouro, ali para a cobrança, Miqueias, dá um chutão para tentar aqui, portanto, o Marcos Mota, ele vem embora chegando, a bola corre muito, ele tenta chegar, consegue chegar, e a bola, portanto, lateral para a equipe do time do menino de ouro, a decisão do segundo tempo, o tempo está indo embora, já chegamos a 11 minutos e 32 segundos, busca espaço, trabalha, Fernandinho, ele está sendo muito bem marcado, chega aí, portanto, o treloso amortece, trabalha, a bola apreensou aqui, tenta fazer a marcação, o treloso consegue resvalar nela aqui, tenta para Turroco, vai embora lá pelo lado esquerdo, grande velocidade, grande o seu campo ali, busca espaço para Turroco, já joga para frente aqui, para tentar, portanto, o garoto lá à frente, o camisa 9, Thomason, tenta ali, brigando, vai brigando ali, portanto, para Turroco, a bola passou, chega o Caio no amor, para cortar o zagueirão, Caio, camisa 3 do time do menino de ouro, decisão, é o sub-13, jogão de bola, vamos que vamos juntos, galera navegando nesse time de emoções, dá um chutão para tentar ali, portanto, o garoto da equipe, o Thomason, vem Thomason na velocidade para tentar apertar, dá um chutão para frente, para cortar numa boa, e a lateral botando para o time do menino de ouro, o tempo está indo embora, a decisão é aqui, 0x0, galera, vamos juntos, a decisão do menino de ouro, e APB, aqui em Pernambuco, o time pernambucano, APB, vai lutando, vai correndo, o menino de ouro vai buscando também, o time da Lagoão, o menino de ouro vai brigando, vai correndo atrás também, ninguém abriu o marcador, uma decisão como essa, não dá para piscar, não dá para respirar, jogão de bola, decisão do sub-13, o professor está dando bola para a equipe, do time do APB, é a decisão, você vai curtindo as emoções, aqui direto, do estádio 13º de Pernambuco, lembrando que um público excelente, com muita decisão aqui, vai para a cobrança aqui, para o time do APB, decisão, expectativa, vai para a cobrança, portanto está ali, o garoto do time do APB, dá um chutão para frente, olha só, a bola passou ali, chega ali para o treloso, aí marca o moto, está para frente, Fernandinho, já olhou, ganha espaço, vai ganhando o campo, faz a pinta, chega ali para cortar ali, numa boa, chega ali para cabecear, e o time do APB, dá um chutão, vem Marco Mota, na velocidade aqui, se esforça muito para chegar, consegue chegar, chega o time do APB, para fazer a marcação, Marco Mota, faz a pinta, ganha espaço, chega travando, olha o time do APB, vai buscando espaço aqui, pelo lado esquerdo do campo, tenta invadir, chega se esforçando muito, marca falta o professor, aí, marcou falta ali, chegou o Rafinha, número vinte, e é falta, portanto, para a equipe do time, do APB, tem uma bola ali, para tentar alçar a área, quem sabe, e o time do APB, vai tentar alguma coisa, o menino tem que saber, se defender ali, para não tomar nenhum gol, zero a zero, o tempo está em demora, catorze minutos de partido, e você vai curtindo, o segundo tempo de jogo, lembrando que temos olheiros, de todo o Brasil, observando os pequeninos, que estão brilhando, e saem o sub-13 da decisão, abraço, para todos os assinantes do canal, um abraço a você, um abraço a todos, que fazem parte, dessa grande emoção, uma aqui direto, de Pernambuco, estamos levando para todo o Brasil, essas imagens, vai, vai cobrança do time do APB, expectativa, um garoto só ali na barreira, que é o garoto, Pato Rocco, vai chegando ali, portanto, no Fernandinho, goleirão lá, preocupado, goleirão do time do Menino de Ouro, garoto, goleirão Arthur, lá vai ela, perigosa, a bola pode surgir ali, atenção galera, olha o lançamento, lá vai a bola, lá para a área, acompanha ali, o garoto da equipe, do time do Menino de Ouro, vai sair cortando, uma boa, vai sair jogando ali, dá um bico, tenta alguém, tenta se aproximar, o Thomas, bola sobrou aqui, para o time do APB, jogão de bola, decisão, e você vai curtindo o Sub-13, recebe o camisa 5 aí, garoto Arthur, faz a pinta, toca para trás, vai tentar roubar essa bola, o time do Menino de Ouro, acabou tomando a falta, chegou ali o Yarley, e a falta para a equipe do time do APB, o tempo tem, embora estamos no segundo tempo de jogo, e você vai curtindo, você que é pai, mãe, senhoras, senhores, amigos, parentes, as garotas, os garotos, aqueles que curtem os vídeos, dê o seu like aí, nessa decisão do Sub-13, um jogão de bola, você vai acompanhando, o tempo está indo embora, Menino de Ouro e APB, APB e Menino de Ouro, na decisão do Sub-13, vai para a cobrança, portanto, aí o camisa 18, do time do APB, expectativa, olha a batida, a bola foi forte, olha o perigo, passou, ali só agradece o goleirão, Mikael, goleirão Arthur, do time do Menino de Ouro, vai sair jogando, portanto, está lá o Mikael, para fazer a cobrança, pelo time do Menino de Ouro, vai tentar dar o chutão ali, para tentar tirar essa bola dali, dá um toque, vai embora, vai tentar chegar, portanto, Wesley, garoto Thomas, tentou, camisa 9, e a bola lateral, portanto, para a equipe do time, do APB, decisão, estamos no segundo tempo de jogo, sub 13, a decisão, ninguém abriu o marcador, quem abriu o marcador, agora vai ficar difícil, vai embora, Fernandinho, já escora ela aqui, vai embora, busquei um espaço, Fernandinho, na velocidade aqui, tenta fazer a marcação, o APB, não aparece ninguém, Fernandinho sozinho, se esforçando, chega travando, vai embora, Fernandinho, ali cometeu a falta, é falta para o time do APB, decisão aqui, direto do estádio, 13º de Pernambuco, e você vai acompanhando, essa festa, público excelente, aqui galera, 17 minutos de partido, e você vai curtindo, a decisão do sub 13, no jogão de bola, vai começar, por tanta equipe, do time, do APB, hoje 31, do 1, 2020, sexta-feira, nessa tarde, de sexta-feira, belíssima tarde, é bola, portanto, para a equipe, do time, do Menino de Ouro, aí marca o Mota, para fazer a cobrança, procura alguém, entra para frente, aqui para tentar, o Fernandinho, subir o time do APB, aí o Yarley, dá um chutão, ali o garoto da equipe, do time do Menino de Ouro, o garoto Rafinha, tenta chegar, portanto, ali, portão para o garoto, o Thomas, tenta apertar um pouquinho, tenta tomar, essa bola pelo meio, trabalha aí, portanto, o time do APB, um time que tem jogadores, muito habilidosos, tanto de um lado, como do outro, eles jogam, muita bola, é muito bonito, ver esses pequeninos, brilharem no futebol, aí chegou aí, é portanto, bola para a equipe do time, do APB, é bola, portanto, para a equipe do time, do APB, decisão, do sub-13, para a segunda Copa, catena de futebol de base, direto de Pernambuco, dá um chutão, é a decisão do sub-13, aí os pequeninos, correm atrás da bola, lateral, portanto, para a equipe do time, do APB, estamos a dezoito minutos, e cinquenta segundos, no segundo tempo de partida, você vai curtir as emoções, direto do estádio, vai fazer uma mudança, e portanto, vai saindo aí, Marco Mota, vai entrando, camisa vinte e nove, Nicolas, vai para o jogo, Nicolas, nesse segundo tempo de partida, decisão do sub-13, você vai acompanhando as emoções, público excelente, aqui no estádio, décimo terceiro de Pernambuco, vai embora, tenta chegar, e acabou, Acabou cometendo a falta ali, é falta para o time do APB, você vai curtir as emoções, aqui chegou o Treluza ali, travando, e é falta, portanto, para o time do APB, você vai curtir as emoções, Arthur preocupado do gol, que vai surgir uma bola perigosa, aí, o professor vai ali, olhando, Treluza ali, está se levantando, é bola para o time do APB, para a cobrança, portanto, camisa cinco, Arthur, é as emoções aqui, que você vai acompanhando, você vai curtindo as emoções, para a cobrança, portanto, a equipe do time, do APB, na decisão, esse é o sub-13, decisão, aqui diretor de Pernambuco, APB, de Pernambuco, menino de ouro, de Marcelo Alagoas, três garotos na barreira, lá vem ela, bola perigosa, Arthur para a cobrança, goleirão, Arthur lá no gol, camisa cinco, Arthur do time do APB, já tocou para trás aqui, olha a batida, defesaça, Arthur de mão direita, faz uma defesa espetacular, ele mergulhou ali de mão direita, a bola ia no cantinho, Arthur salva essa bola perigosíssima, o time do APB tem escanteio, Arthur é o nome da fera aqui, por enquanto, salvou, uma bola perigosa agora aí, vai para a cobrança, expectativa, lá vem ela, a área, atenção, sobe todo mundo ali, de cabeça, corta ali numa boa, tenta chegar o time do menino de ouro, para tomar essa bola, vai para o lado esquerdo, na velocidade, vai ganhando o campo, buscando espaço, e está encerrado, esse jogo aqui, zero a zero, final de jogo, tudo igual, zero menino de ouro, zero a APB, e a gente vamos aguardarmos aí, no jogão de bola, expectativa agora, vamos para as penalidades máximas, vamos aguardar as equipes fazer, aquela fichinha, os atletas, escrever os nomes, quem vai bater os pênaltis, e agora chegou a hora da decisão, agora chegou a hora, do momento de grande expectativa, chegou a hora da decisão, nos pênaltis, você vai ter penalidade máxima, da decisão aqui, direto do estádio, décimo terceiro, aqui da cidade de Catende, a gente volta, com muitas emoções, sempre, mostrando para você os vídeos, dê o seu like aí, meu amigo, o time do APB, vai fazer a sua lista, o time do menino de ouro também, e a gente vamos aguardar, aqui a decisão de pênaltis, a decisão do sub treze, que o destino assim, deixando bem claro, que a decisão será dos pênaltis, a expectativa, chegando no time do APB, o time do menino de ouro, vai se encaminhando para lá também, e agora chegou a hora da decisão, agora é aquela hora, que todo mundo coloca a mão na cabeça, no coração, pensa o que vai acontecer, e diz, chegou a hora da decisão, penalidade máxima, agora os goleiros vão trabalhar, os atletas vão caprichar, e vamos a decisão de penalidade máxima, menino de ouro, e APB, APB e menino de ouro, o time da casa, é o APB, o time que veio para essa Copa, que atende aqui, trabalhar em Pernambuco, o time do menino de ouro, lá de Maceió Lagoas, tabuleiro, todo mundo, uns ajoelhados, outros ainda estão em pé, aguardando, aquilo que pode selar o título,